Cara, o São Paulo está muito bem. Que passe do rato. Olha só, mano. Caiu o Pauli sozinho. Mas eu não queria isso, cara. Para ser bem sincero. Ultimulance. Minha nossa senhora. 1x0 para o São Paulo. Fora de casa. São Paulo é feliz soltando fogos por aqui. É isso, meu irmão. São Paulo mereceu a vitória. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma final de Copa do Brasil aqui no canal, meus amigos. Flamengo e São Paulo disputando esse título da Copa do Brasil. Flamengo buscando mais um título. São Paulo buscando o primeiro título de Copa do Brasil. Cara, você já saiu para quem eu vou torcer, né? Não preciso nem falar para quem eu vou torcer aqui nesse vídeo, né? É sério, mano. Esse moleque é safado, mano. Então, se você não vai no canal, não se esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem mais um vídeo. Que festa da hora do Flamengo. Muito bonita a festa. Se você é inscrito, não se esquece. Compartilha o vídeo para que mais pessoas possam se inscrever aqui e batermos a marca de 50 mil inscritos. Beleza, galera? Bom jogo! Ah, o jogo... Olha, eu não sou são paulino, não sou flamenguista, sou palmeirense. E, óbvio, pela rivalidade de São Paulo, vou torcer pelo Flamengo. Mas, tecnicamente, o time do Flamengo é melhor. Mas eu acho que, sei lá, mano. A Copa do Brasil está com um cara que o São Paulo vai ganhar. Então, que eu esteja torcendo para o São Paulo. Quero deixar muito claro isso. Mas está com uma cara, sei lá, mano, o que acontece. Mas vamos ver, cara. Vamos torcer para que nada que eu esteja sentindo aqui, ou pressentindo, aconteça aqui nesse jogo. E bora para mais um jogaço. Começou o final, meus amigos. Nossa! O Léo Pereira arregaçou ali, hein, mano? Não! Isso, olha o louco. Ah, o Léo Pereira vai tomar amarelo, mano. Certeza. Porque a entrada que ele deu no Alisson ali... Pô, o São Paulo está bem no jogo, mano. Nossa, que inversão de bola do Rafinha, hein? Passa ano e o Rafinha continua muito bom, mano. Não, 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 não! Caramba, mano. Bom passo do Nestor. Ih, caramba, ó, quase que entrega o Paçoca, hein? Caramba, mano. Olha o Wesley. Ah, fiz a falta. Ô, louco, boa roubada do Pedro, hein? Bora, irmão! Vamos, irmão! Isso aí, certinha. Bora, Pedrão! Boa! Vamos! Caramba, mano. Nossa, que passe do BH. Toca no BH. O que é isso? Ah, não é possível, mano. Caramba, Beraldo, mano. Ô, Beraldo, nossa, salvou a jogada, mano. Primeira boa jogada do Flamengo, assim, bem trabalhada, né? Vixe, vai ter o amarelo. Ah, se for o Beraldo, ele vai estar fora do próximo jogo. Foi o Beraldo. Está fora da decisão, o Beraldo, hein? Darão, que eu estou chamando o Beraldo ali. Será que não foi o Beraldo que fez a falta, né? Mas eu não sei se no VAR é permitido fazer isso, né? A substituição de um cartão amarelo. Eu acho que nunca aconteceu isso num VAR, né? Não sei se é permitido. Ele trocou o cartão do Beraldo para o Alisson. Era um esfoque importantíssimo para o São Paulo. Nossa, que saída horrível do Flamengo. Não! Não, 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 não. Glória. Caramba, mano. Essa jogada foi embaçada, hein? E é isso, mano. A bola passou na frente do Ayrton Rato. Meu Deus do céu. Caramba, que saída horrível do Flamengo, cara. Cara, o São Paulo está muito bem. Que passe do Rato. Olha só, mano. Caio Paulista sozinho. O melhor lado de São Paulo é o esquerdo, mano. Com Caio Paulista. E o Flamengo não está entendendo isso ainda, né? Não, meu Deusão! Meu Deus do céu, cara. Ok. Houve um equívoco. Olha, veio quase na minha casa aqui comemorar. Vamos, mano. O Flamengo está muito mal. Mas assim, estão tirando o mérito do São Paulo. Porque o São Paulo está muito bem no jogo. E o cruzamento do Nestor, meio gol, né? Muito criticado do Nestor. Deu o cruzamento certinho. Mas para mim, a falha maior nessa jogada foi do Ayrton Lucas. Galera, coloca o braço aqui para segurar a projeção do Ayrton Lucas. Não fazendo a falta, né? Porque isso aqui é normal, o jogo de contato. O Ayrton Lucas se jogou, pô. Não dá para um jogador na final se jogar pedindo falta num lance besta desse, cara. Felizmente agora, cara, está ganhando quem jogou melhor no primeiro tempo. E realmente foi o São Paulo. Tenho o que falar. 1x0 para o São Paulo é justo, né? Mas eu não queria isso, cara. Para ser bem sincero, a última coisa que eu queria era que o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil, pô. E sair do jogo do Caio Paulista ali. Aí o Paulista jogou muita bola, mano. Já acabou. Final de primeiro tempo, 1x0 para o São Paulo. Um balo bem melhor que o Flamengo. Merecido 1x0. O jogador Flamengo já está avaiando o Flamengo. E o Calera saindo muito festejado. É isso. Já já eu volto aí, cara. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano de tempo. Começou o segundo tempo, meu irmão. Cara, o Flamengo voltou melhor para o jogo, hein? Ih, o Pablo mais entregou, hein? Nossa, que dominada. Ai, caramba. Ah, mano. Caramba. Nossa senhora. Que chapéu do Caleri. Nossa, o juiz deu falta. Tô louco. Eu não achei falta do Caleri, não, mano. E ele ia sair sozinho ali para fazer dois contra um. Era ele e o Lucas contra o Fabrício Bruno. Pô, mano. O Lucas... Nossa senhora. Nossa. Não, mano. Não. 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 Caramba, o Alisson assistiu o Cãibra. Meu amigo. O Lucas joga muita bola, né? Que passe que ele deu no meio, mano. A jogada do Alisson foi muito bonita. Eu achei que ia ser gol ainda. Nossa. Cara, o Alisson teve que sair com o Cãibra. E entrou o Gabriel Neves. Bolão. Chuta, Gerson. Chuta. Ah, não. Cara, olha a terceira de São Paulo. Dá para você ouvir a terceira de São Paulo, cara. A Arboleda joga muita bola, hein? Já que era a dúvida para o jogo. Jogando muito. Ai, mano. Esses chutes assim, cara, já é desespero. Chuta, Fabrício. Meu irmão ficou sentindo ali. Eu não sei o que aconteceu, se foi coxa. Porque ele parou na jogada e continuou o jogo. E ele ficou lá. Oxe, o Gabriel está sendo vaiado, mano. Ele está aplaudindo a torcida. Cara, partidaça do Rafinha também, hein? Ih, Gabriel. Nossa, o Gabriel não deu um passe muito... Vamos, Cebolinha. Para dentro. Para dentro, mano. Ah. Que isso, Cebolinha. Ele não é mais o mesmo jogador, não, cara. Quando ele é para chutar, ele toca. Quando ele é para tocar, ele chuta. Então, São Paulo tem uma chance muito grande de fazer 2x0 hoje. E conseguir, tipo, uma vantagem enorme. Bruno Henrique. Nossa. Está, peraí, 26 milhões de renda, mano. Nossa, maior renda da história, eu acho, do futebol brasileiro. Vamos, Cebola. Pô, Cebolinha está sem confiança nenhuma, cara. Ah, velho, Maria, Vertão Ribeiro. É, cara. Pelo jeito, São Paulo vai ganhar esse jogo. Verão deu mais emoção aí, hein? Um escanteio no último lance. Terceiro do Flamengo já está indo embora, cara. Ítimo lance. Minha nossa senhora. Acabou. Depois de um escanteio ridículo batido pelo Alberto Ribeiro. Cara, a galera exausta. Caiu no chão. Caiu ali no gramado. Claro, inacreditável, irmão. 1x0 para o São Paulo. Fora de casa. São Paulo nos felizes soltando fogos por aqui. É isso, meu irmão. São Paulo mereceu a vitória. O Flamengo jogou muito mal. São Paulo conseguiu anular muito o Flamengo. O Beraldo fez uma ótima partida. A FIA monstruoso também. É isso, cara. Domingo que vem, vamos saber quem vai ser campeão, né? São Paulo deu um grande passo aí para conquistar esse título. É isso. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau.